Como você tá vendo aí na tela, olha só o que que aconteceu hoje, meu caro Guilherme Lima. Parece uma pornô. Parece uma pornô. Eles tiraram tudo, 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 tudo. Ficou nada. Tiraram toda a roupa pra comemorar ali o top 10. E claro que esse vídeo tá dando o que falar. E pro Interpérios aqui do YouTube, a gente não pode mostrar o vídeo pra vocês. Ele tá na íntegra lá no G Show, a gente não pode mostrar. Mas promessa é dívida, viu? A Alane, a Bia, o Davi, a Cunhã e o Matheus cumpriram ali a promessa. E pularam completamente peladões na piscina pra comemorarem aí o top 10. A galera do Quarto Fada tinha prometido que fariam isso caso voltassem do paredão de ontem. Paredão esse, onde Davi e Alegrete estavam, tá? Eles permaneciam ali, a permanência no programa. Junto com o MC Bim Bim e a Lady Ellen, que foi eliminada com 88,33% dos votos. O povo pulou gritando ali, 80 dias! Foi uma gritaria, foi aquilo pra cá, cá pra lá. Como vocês estão vendo aí nas imagens, né? A Beatriz não gritou Brasil. Não gritou Brasil. Não gritou. Brasil! Não gritou Brasil. Ah, eu acho que tu tinha que gritar. Ué, Brasil! E é claro... 80 dias, Brasil! E é claro que a galera do Twitter, né? Já tá pegando os vídeos, já tá dando zoom, já tá tirando zoom. Já tá botando os negócios. Epa! Mas estavam falando porque o Alegrete, ele deu uma fora, né? Ele falou ontem, ou anteontem, não lembro, que se ele for pular na piscina, ele ia precisar de uma toalha pra cobrir, porque só a mão não daria pra cobrir. Epa! Mas olha, a mão deu, viu? Não, é, porque assim, eu só vi esse momento deles de frente mesmo. Eu não vi... Não sei se teve também. Tem tantos ângulos aí na internet, o diretor já tá falando aqui. É, porque assim, eu acho que na frente eles foram com a sunga, porque depois no final, quando eles estão dentro da piscina, né? Eles comemoram, moram e tal, aí eles colocam a sunga e tudo. Mas eu lembro também que as meninas, assim, elas se empolgaram, acho que depois que elas viram, né? Ah, todo um reality! É, porque eu lembro do... Acho que foi ontem mesmo, logo depois da eliminação da Lady, o Davi já falou, não, vamos pular, vamos pular, porque a gente prometeu e tal. E o Alegretti tava falando, ai, não, eu tô... Eu não vou fazer agora, eu ainda tô nervoso, mas assim, eu vou prometer o que eu cumpri e tal. E assim, essa promessa só tava entre os dois, não tava entre as meninas. Aí eu acho que talvez elas viram ali, né, eles, mas ela vão ter, né? E aí elas falaram, ah, não, vamos aproveitar também e... Libera geral, libera geral. Aproveitando hoje o aniversário da Xuxa, né? Libera geral, libera geral. Então liberaram, né? É verdade. Então assim, obviamente, né, as imagens estão circulando aí, tem vários ângulos. O que a gente pode mostrar é isso, tá? É isso aqui. Vai lá no Twitter, que eu acho que você encontra coisa pior até. Mas tá aí, o povo tirou a roupa, pulou, peladão... Sexy, revista sexy. Não, um pouco pior. Um exame ginecológico quase, a gente vê no Twitter, né? O pessoal do Twitter é meio, né? Enfim, né? Ainda bem, pelo menos eles têm um lugar pra extrafasar as coisas. Mas tá aí, então, o pessoal tirou tudo e pulou peladão como vem ao mundo no Big Brother Brasil. E claro que os vídeos estão dando muito o que falar, né, Gui? É, estão dando muito o que falar e assim, é... É essa coisa, né? Será que deu pra ver tudo, não deu pra ver tudo? Será que... Tá bronzeado, não tá bronzeado? Teve gente que falou que teve parte que não tava bronzeada. Acho que hoje eles vão exibir também essa... Acu...